Música Mudar de vida Fazer parte de algo maior Construir uma nova história Para quem está começando Ou para quem sente que é hora de mudar Hoje você vai receber a oportunidade de começar o seu próprio negócio Fazendo parte de um modelo mais simples, justo e sustentável de empreender Um modelo que permite iniciar com investimento zero E crescer no seu ritmo Um modelo que transforma a sua vida E ainda ajuda muitas pessoas pelo caminho Um modelo que começou como um grande sonho E hoje já mudou para melhor a vida de milhares de pessoas A Ecol7 é uma empresa que eu tenho certeza absoluta Que é uma empresa que vem para transformar a vida das pessoas É a empresa das oportunidades Aquilo que o ser humano tanto pede, tanto busca Jesus passa a vir sem encontrar E ele encontra aqui Uma oportunidade de construir a sua própria história Uma oportunidade de construir o seu próprio negócio Uma oportunidade de construir a sua própria renda Construir a vida que sempre sonhou Ajudando a melhorar a vida das pessoas Conquistar a liberdade financeira Sem perder a liberdade do seu tempo Ter um negócio de sucesso Sem deixar de lado o melhor da vida Se o que estamos dizendo faz sentido para você Você está no momento e no lugar certo Bem-vindos a Ecol7 Transformar sua vida em quanto melhora a vida de outras pessoas Esse é o propósito da Ecol7 Desde sua fundação em 2008 Em Chapecó, no Oeste Catarinense De lá para cá A Ecol7 se tornou especialista Em um dos assuntos que mais influenciam a nossa saúde O sono Investimentos constantes no que há de melhor em tecnologia e estrutura fabril Concedem um padrão de qualidade reconhecido internacionalmente Todo esse cuidado acompanha os produtos Desde a formulação da matéria-prima Passando pela produção, embalagem e logística Feita com frota própria O que garante controle total Do início ao fim do processo produtivo O resultado é uma linha completa de colchões e acessórios Que proporcionam bem-estar Asegurando a qualidade do seu repouso E conquistar um fãs em todo o país e no exterior Existe um esforço constante Para a gente produzir mais e melhor Tanto que nos preparamos para o mercado internacional Agora fizemos todo o processo de certificação Já exportamos para os países mais exigentes Hoje os Estados Unidos Tudo feito aqui Tudo aqui feito por gente nossa Muito além de produtos A Ecoset leva qualidade de vida ao dia a dia das pessoas Aqui na Ecoset a gente trabalha muito Pensando na qualidade da matéria-prima Que a gente está utilizando para os nossos produtos A gente desenvolve processos tecnológicos Para produzir o melhor produto Que atenda a todos os requisitos Que qualquer cliente possa ter Você já deu o primeiro passo para fazer parte desse time Você está sendo convidado para ser um distribuidor autorizado a Ecoset No início, uma oportunidade para complementar seus ganhos Com o tempo, pode se tornar a sua principal fonte de renda A Ecoset trabalha com um dos modelos de negócio que mais cresce no mundo E quando eu conheci a Ecoset me falaram que eu não precisava colocar investimento nenhum Eu só tinha que ter um sonho, um projeto e trabalhar muito E eu como nunca tive medo de trabalho Me joguei de cabeça e desde o primeiro momento eu vi que era a empresa certa para mim E a principal vantagem desse modelo é que você inicia o trabalho com investimento zero E é comissionado a cada venda realizada Tudo isso no ritmo da sua vida Fazendo seu próprio horário de trabalho Sendo seu próprio chefe E o melhor, contando com o apoio e suporte de uma das empresas que mais cresce no país A nossa maior preocupação como marketing não é oferecer somente produtos de alta qualidade Mas estar lado a lado com cada distribuidor É oferecer para ele o que há de melhor Fazer com que o cliente dele, antes que ele chegue na casa do cliente O cliente já diga, não, Ecoset eu sei que é bom, eu sei que tem qualidade, tem tecnologia Então a grande preocupação nossa é estar realmente ao lado de cada distribuidor Para que ele possa chegar na casa do cliente e falar com mais propriedade Porque produto bom nós temos E o nosso principal papel é estar do lado de você que está chegando hoje Que na verdade a fábrica passa esse carinho todo dos produtos para o distribuidor E a gente replica para os nossos clientes, né? Então quando tu volta para fazer um pós-venda E o cliente te recebe com o café, com os braços abertos Eu acho que isso não tem preço, né? Na medida que você se dedica ao negócio A Ecoset reconhece o seu esforço Quando você atinge a marca de 150 mil em vendas, pode abrir sua própria empresa É a sua vez de oferecer oportunidade para mais pessoas mudarem de vida junto com você E o crescimento não para aí Ao se tornar um distribuidor autorizado, você ingressa no programa de Fidelidade Ecoset No programa, a Ecoset converte parte do faturamento do seu grupo de negócios em bônus para você É o reconhecimento da Ecoset por todos os seus esforços e resultados alcançados Viu só? O sonho de ter seu próprio negócio, de alcançar a vida que você merece E de ter liberdade financeira, está bem mais próximo do que você imaginava O próximo passo Só depende de você Seja Ecoset E diga sim, a sua nova vida Nós nos tratamos como uma família, como pessoas que estão aqui para formar um grande time Para mim, a Ecoset é a certeza de que aqui a gente pode realizar todos os nossos sonhos A nossa obrigação é atender bem o cliente É entregar um produto que satisfaça o cliente Então o grande propósito da Ecoset é transformar vidas Então eu consegui transformar a vida de toda a minha família E essa é uma das minhas maiores realizações dentro da Ecoset E não importa como você chegou aqui O que importa é onde você quer ir de verdade A gente vai junto O que importa é onde você quer ir de verdade O que importa é onde você quer ir de verdade O que importa é onde você quer ir de verdade O que importa é onde você quer ir de verdade O que importa é onde você quer ir de verdade O que importa é onde você quer ir de verdade A CIDADE NO BRASIL